Saiba um pouco sobre o que o Sindicato dos Motoristas de Batatais tem feito em prol da categoria. Veja a entrevista. Nós tivemos a briga com o patronal. A maioria das empresas, tanto em Batatais quanto em vários municípios, tiveram um reajuste de 4,23, 4,5. Como a nossa vinda e através de outros sindicatos da região que é da mesma federação, do nosso presidente Valdir Souza Pestano, brigamos e conseguimos o reajuste salarial para o fretamento de 7%. Fora outros benefícios que cada empresa vai pagar. Um exemplo, o ticket já teve um aumento de 25%. A gente está brigando muito para trazer esses benefícios aos motoristas. Bom, para as pessoas que estão nos assistindo entenderem, no caso são os motoristas de ônibus, de empresas de ônibus. Exato. Então é um fretamento urbano e coletivo. Aqui em Batatais ainda não tem o coletivo porque é da prefeitura, mas esse segmento já está fechado na região de Ribeirão Preto com 7%. Tá certo. E com relação àqueles motoristas de carga, vamos dizer assim? Sim. Em relação, nós estamos pleiteando um pouquinho a mais, só que provavelmente, não é certeza, vamos fechar no 7% também. Eles querem bem abaixo, a briga começou agora, só que nós estamos segurando até o dia 14 de junho, porque nós vai ter uma modulação em Brasília. Estamos esperando ver o que vai acontecer nessa modulação, hora de descanso e algumas outras coisas. Se o segmento passar, a modulação passar dentro de Brasília, no segmento, ele dá para nós todo o aval de fazer o acordo coletivo com cada empresa, a gente vai ter que entrar nas empresas, ver como é o trabalho dessa empresa para fazer o acordo coletivo. Mas a luta nossa no reajuste deles também é essa, também no Vale Transporte, no TICT, diárias, que aí é um outro segmento fora do fretamento. Mas a luta também é a mesma, é sempre manter o reajuste, porque muitas pessoas não sabem. Empresas dão prêmio, prêmio não entra para a aposentadoria. Então, a gente está lutando para que esse motorista tenha um salário base bom, que se acontecer Deus o livre guarde, ficar doente, ficar afastado, ele não mantém a casa dele no mesmo padrão de vida que ele sempre teve trabalhando. E as empresas têm que ver isso hoje. No segmento de motorista, hoje tem um déficit de 25%. E se a gente não valorizar esse motorista, vai acabar a profissão. Hoje nós estamos com estudos, estamos trabalhando, pessoas que queiram vir ser motorista, pode procurar o sindicato, parceria com a autoescola, a gente conversa com as empresas para ajudar ele, que às vezes ele não tem o dinheiro, que o salário dele é tão baixo, ele não consegue mudar a letra da CNH dele. Hoje a gente tem vários projetos, então pode vir no sindicato dos motoristas, a gente vai explicar tudo certinho para essa pessoa que queira ser motorista e os empresários que nos ajudem a valorizar o salário dele. Ah, mas meu motorista ganha X. Tá, mas se ele afastar amanhã, ele tem um padrão de vida com a família dele enquanto ele está suando por sua empresa. Quando ele afasta, sei lá, uma doença, uma cirurgia que ele fez rápido, aí ele vai ser afastado, ele não vai ter aquela renda e não vai conseguir manter a sua família conforme ele estava mantendo, trabalhando. Então a gente pede muito ajuda de empresário, pensem muito nisso, porque o salário base, ele tem que ser valorizado. Lá na frente, uma aposentadoria, ele continuar mantendo a vida que ele ralou aí 30, 35, 40 anos, ganhando bem. Ô Paulo, e com relação a motoristas aí de aplicativo, você tem alguma informação? Então, o motorista de aplicativo, no mês retrasado, se eu não me engano, até o prefeito Juninho, ele ia fazer uma regulamentação. Conforme está tendo um projeto em Brasília sobre aplicativo, vai ter que pagar um salário mínimo, motorista, então ele deu uma segurada para ver o que vai sair lá primeiro. Saindo em Brasília, provavelmente ele vai regulamentar tanto os aplicativos como os táxis. Hoje, dentro de Batatais, é o que eu falei, tem mais de 50 mil habitantes, é obrigatório ter o taxímetro e ter os valores regrados, tanto para o taxista como para o motorista de aplicativo. Bom, o motorista aí que quiser alguma informação, quiser se associar aí ao sindicato, como que é essa questão? Só vim no sindicato, rua Dr. José Garcia de Barros, 82, nós estamos atendendo, eu, o diretor José Osmar, ou entrar em nosso contato, né, o 2110-0223, ou no zap, pode ficar à vontade. E quem está trabalhando na empresa, a gente passa quase todo dia em todas as empresas. Gente, não fique com vergonha, pode perguntar. Hoje, os patrões estão cientes como que é o sindicato, na atualidade de hoje, dentro de Batatais. Tinha algumas regalias com os presidentes, viu que o trabalho nosso está fazendo certo, e hoje eles estão livres para fazer assembleia, perguntar, para não ter problema com o patrão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.